Como a gente combinou no programa anterior, a partir desta semana, você confere alguns dos trabalhos da artesã Bianca Blansky, que inaugura o seu espaço nos próximos dias. Hoje, o destaque é para esta toalha em bordado renascença no cânhamo, enfeitada ainda com peças de murano. O bordado em estilo renascença é uma das técnicas de bordado tradicional que a Bianca vai ensinar nos seus cursos. O telefone do Espaço Bianca Blansky é o 3223-5069. Encerrando as comemorações da segunda semana da mulher de Ponta Grossa, foi realizada uma solenidade para a entrega do troféu Cândida Isaura Gambassi. A homenagem faz parte das comemorações da Semana Municipal da Mulher, criada através de um projeto de lei do vereador Walter de Souza, o voltão. A mulher, ao longo dos anos e dos últimos séculos, ela ficou restrita a ser dona de casa, mãe, esposa. E os tempos vêm mudando, graças a Deus, né? E a mulher vem buscando a sua igualdade na sociedade. Eu acho que cabe a todos nós fazermos a nossa parte. É evidente que temos muito ainda a conquistar, mas uma maneira de o município contribuir um pouquinho mais foi com esse projeto de lei de meia autoria, para que durante uma semana, justamente na primeira semana de março, a Semana da Mulher, para que o município possa voltar todas as suas ações em prol da mulher, na área de saúde, de lazer, de palestras educativas, enfim, para que durante essa semana a mulher seja mais valorizada em todos os sentidos. E nós contamos com o apoio de várias secretarias, com o apoio da Prefeitura Municipal, e a gente hoje está aproveitando e homenageando aquelas mulheres que doam um pouquinho mais a sua vida em bem de uma comunidade. Então, nada mais justo que homenageá-las e nada mais justo que todos os anos, durante uma semana, elas sejam sempre lembradas. Na edição deste ano, o troféu levou o nome da ex-coordenadora da Pastoral da Criança da Diocese de Ponta Grossa, Cândida Isaura Gambassi, falecida em janeiro do ano passado, prestando uma homenagem à sua trajetória de dedicação às causas sociais. Cândida Isaura Gambassi foi uma liderança, todos nós conhecemos o trabalho dela na comunidade, na pastoral, então nada mais justo do que nós homenagearmos a Cândida Isaura com esse troféu para aquelas mulheres que fazem esse trabalho, que dão um pouco de continuidade àquele trabalho que a Cândida Isaura fazia. Então, essas mulheres que estão deixando os seus afazeres, deixando muitas vezes as suas famílias para se dedicar a uma comunidade, nada mais justo que receber um troféu, uma homenagem no dia de hoje por essa luta e que tantas pessoas nas comunidades precisam de pessoas que façam isso pela comunidade. E o exemplo está justamente na Cândida Isaura Gambassi, que por muitos anos fez esse trabalho. Juliana, como é que você recebe, como é que você vê essa iniciativa de uma homenagem com o nome da tua mãe para mulheres que são líderes comunitárias? Então, Ana Cláudia, primeiramente a nossa família está muito feliz em receber essa homenagem porque foi tudo que minha mãe sempre fez e sempre gostou, ela se realizava fazendo isso. Então, a gente ficou muito lisonjeada, com agradecimento ao vereador Valtão, a todas as secretarias envolvidas no projeto e estamos muito emocionados com a homenagem. O troféu foi dirigido a mulheres que se destacaram em ações comunitárias, atuando em defesa da cidadania e da promoção humana. Receberam a homenagem. Ana Maria das Dores, liderança da região do Santa Mônica, fundadora de casas assistenciais no bairro. Cleice Mara do Nascimento, do Jardim Lagoa Dourada, que voluntariamente cuida de crianças da comunidade para que as mães possam trabalhar. Delci Maria Bonato, presidente da Associação de Moradores do Jardim Maracanã, que atua com grupos da terceira idade. Isolde Maria Valdeman, historiadora e escritora que desenvolve projetos de resgate cultural dos distritos da cidade. Lea Brigola, líder comunitária com vários projetos na região de oficinas e voluntária de diversas entidades. Maria Tereza Reitz, que é da Vila Madureira e trabalha com cursos de trabalhos manuais para a geração de renda na comunidade. Mirna Santos, líder da Pastoral da Criança, que ministra cursos de alimentação enriquecida para as mães assistidas pela entidade. Adriana Janier da Silva, missionária evangélica que se dedica a cursos, palestras e pregações de valorização da mulher. Rúbia Mascarenhas, professora doutora, que trabalha no segmento de hotelaria hospitalar. Salete Santiago Neto, professora aposentada que mantém um projeto de confecção de bonecas negras na região do Santa Paula. Silvana Aparecida Silva, presidente da Escola de Samba Asis da Vila, campeã do Carnaval deste ano, que mantém projeto da bateria mirim da escola na Vila Clóris. Tânia Mara Batista, representada pela filha Larissa de Assis, é fundadora da Casa de Apoio Criança Feliz e da Sociedade Cacique Pena Branca de Ação Social e Cultural. Tereza de Jesus Oliveira, liderança da região do Quero Quero, que fundou e mantém a Casa da Sopa para pessoas carentes. E Terezinha Santos Fortes, líder da Pastoral da Criança, que mantém projetos sociais na região da Vila Real.